Bom, gente, tudo bom? Hoje é sábado, eu tô aqui na loja, então eu vim fazer o vídeo de hoje pra vocês. O vídeo de hoje tem a ver também com esse final de ano. Inclusive, o vídeo de ontem eu falei algumas coisas sobre o final de ano. O vídeo de ontem eu falei com vocês, né, que tem muitas pessoas que deixam pra tomar algumas atitudes no final do ano. Ah, eu vou esperar chegar 2016, que tá aí na porta, pra eu começar, sei lá, uma academia. Vou esperar 2016 pra eu parar de beber. Vou esperar 2016 pra eu fazer isso. Então, eu acho o seguinte, não espere nada, faça agora. Mas, também entendo que tem gente que às vezes só consegue fazer a coisa se programando, tá? Eu às vezes, pra eu fazer alguma coisa, eu penso, já falei com vocês, mil vezes nela, até eu realmente conseguir fazer aquilo que eu quero. E hoje eu vim falar pra vocês sobre fazer uma limpeza na nossa vida. E nada melhor, então, do que o final do ano, né? A gente deveria fazer isso sempre, mas já naquela vibe de fim de ano, vamos fazer uma limpeza na nossa vida. Por quê? Gente, todo final de ano, eu não sei vocês, mas todo final de ano, a maioria das pessoas, pelo menos na em casa, minha mãe, ela gostava de dar aquele faxinão mesmo, sabe? Tirar tudo que a gente não usava, roupa do armário. Eu vejo que tem muitos bazares aí, às vezes, no final de ano. Por quê? Porque as pessoas gostam, é renovação, né? É um ano que tá vindo, você tá renovando a sua vida, você tá renovando o seu guarda-roupa, você tá renovando suas coisas. E às vezes a gente é muito acumulador de coisas, né? De papelzinho, disso, daquilo. E tem horas que você tem que se livrar dessas coisas pra coisas novas caberem. Vou dar um exemplo. Seu armário tá lá lotado. Você tem que se desfazer de algumas coisas que tá lá pra você possa colocar coisas novas. E eu acho que a vida da gente também é assim. A gente tem que tirar coisas ruins pra que coisas novas possam entrar nesse ano que tá vindo. Então, não adianta a gente ficar acumulando, acumulando, acumulando. Senão, a gente não deixa nem coisas novas entrarem na nossa vida novamente. Gente, eu gravo com o celular, tem um ano, né? Mas eu não sei porque, em vez de olhar pra câmera, eu fico olhando pra mim. Eu deveria olhar pra câmera, né? Mas, anyway, vamos continuar. Bom, continuando. Chegou, gente. A gente precisa fazer várias limpezas na nossa vida. Vamos começar com a limpeza das lembranças. Eu cansei de falar durante esse ano que não se apegue no passado. Principalmente, se esse passado te deixa infeliz. Então, gente, isso é um erro clássico que muita gente comete. Às vezes, você perdeu algum parente querido. Claro, essa dor é difícil. É muito difícil, gente. É muito difícil lidar com a dor de um parente querido, um pai, uma mãe. Mas tem gente que, às vezes, se apega em coisas que ela nem foi feliz e ela tá lá apegada com aquilo. Então, eu digo que são lembranças ruins, né? São lembranças que ela não pode ficar lá. Pra que você vai levar a um relacionamento que só te trouxe tristeza? Mas, não. A pessoa guarda a carta, ela guarda a foto, ela guarda a música, ela guarda isso, ela guarda aquilo. E ela nem deixa que novas pessoas entrem na vida dela. Porque a vida dela tá tão preenchida já por aquele relacionamento que não deu certo. Ou com aquela pessoa que não deu certo. Que ela também não se abre pra coisas novas. Eu tô gravando e tá a Dadai me mandando mensagem aqui no WhatsApp. Amiga, eu estou gravando. Eu faço o seguinte, as memórias das pessoas que eu amo, meus pais, né? Eu guardo dentro de mim sempre aqueles momentos alegres que a gente teve, os momentos que eu fui feliz ao lado deles. Eu nunca tento focar nas lembranças tristes, momentos que antecederam a morte deles ou a morte de alguém que eu gostei muito. Então, dessas pessoas que eu amei, você não tem como também livrar seu passado. Livrar, sabe, apagar suas lembranças. Faz parte da sua vida. Então, tente lembrar de coisas boas nos momentos bons, nos momentos alegres. Porque vai ser uma lembrança positiva. Vai ser uma lembrança que vai te dar uma saudade, mas vai ser uma lembrança positiva. Agora, gente, se foi de um ex-namorado, um ex-marido, alguma coisa que não deu certo, uma amizade que às vezes acabou, porque amizades também se acabam, joga tudo fora. Para de olhar foto, para de olhar carta, para de olhar música, para de ficar pensando, nossa, aquele dia foi assim. Se não deu certo, é porque alguma coisa não estava bom. E se não deu certo, é porque também não tinha que ser, entendeu? Então, você tem que se abrir para as coisas novas entrarem. Bom, outra limpeza que a gente sempre tem que lembrar de fazer é também no nosso círculo de amizade. Claro que se você é uma pessoa que você é super agradecida a Deus por todos os amigos que estão na sua vida, então, nem presta atenção no que eu vou falar. Mas, se não é assim na sua vida, então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Gente, tem pessoas que entram na nossa vida super por acaso e parece que elas vêm para infernizar, né? Elas te deixam para baixo, elas te deixam deprimida, elas te deixam tensa, elas não conseguem ter um momento, assim, de carinho por você, um momento de relaxamento. Então, eu acho o seguinte, o que essa pessoa ainda está fazendo na sua vida? Porque eu não acho que uma pessoa que te deixe para baixo, que uma pessoa que te trata mal, sim, tem amigos que tratam mal, uma pessoa que está sempre te criticando, ela tem que estar fazendo parte da sua vida. Então, faz uma limpeza também na sua lista de amigos. Será que eu quero essa pessoa na minha vida? Será que eu preciso dessa pessoa na minha vida? Será que ela precisa estar aqui? O que ela me traz de bom? O que ela me oferece de bom? Porque eu sou assim, gente, se eu ofereço amor, eu quero amor. Sabe? Se eu ofereço carinho, eu quero carinho. Agora, eu não vou ficar dando amor, dando carinho para uma pessoa que só me dá, né, desgosto, que só me dá rasteira. Então, eu acho que sim. Se você tem uma amizade desse tipo, sei que a gente pode chamar isso de amizade, mas, gente, acreditem que tem. Tem gente que tem amizade desse tipo e ela se sente presa, às vezes, nessas amizades que ela não consegue nem sair fora. Então, se você acha isso, está na hora de você mudar seu pensamento. Gente, estou aqui gravando o vídeo. Menina uma crise de tosse. Menina uma crise de tosse que eu tive que parar. Não, e agora chegou a cliente. Aê. Bom, outra coisa, gente, que eu falei já no início, mas como eu estou fazendo por tópico, é a limpeza da sua casa. Gente, faça uma boa limpeza na sua casa. Vá no seu quarto, tira tudo aquilo que você não usa ou nem nunca usou. Eu, gente, eu tinha roupa na etiqueta, vocês acreditam? E eu, graças a Deus, eu sou bem desapegada. Eu não sou desse negócio de ficar apegada numa coisa e ficar guardando, não. Então, assim, vai no seu banheiro, na sua cozinha, na sua sala. Faz aquele mutirão mesmo, sabe? E tira tudo que você não usa, tira tudo que, sabe, você acha que não vai usar mais. Dá para uma pessoa que precisa. Às vezes, tem gente precisando de coisas que você nem usa, tem gente precisando. E tem certeza que quando você dá, quando você doa alguma coisa, as coisas, elas vêm para você, sabe? Em dobro. Então, assim, mas não faça pensando nisso. Mas eu estou falando que isso sempre acontece. As coisas sempre vêm em dobro para quando a gente dá amor, quando a gente dá carinho, quando a gente dá admiração, quando a gente... Tudo que a gente dá em dobro, essas coisas vêm para a gente. Então, assim, vai lá, tira tudo aquilo lá que está ocupando espaço, que você não usa, dê para alguém, dá para uma igreja, faça uma caridade e deixe que coisas novas entrem para a sua vida, para o seu quarto, para a sua sala. Deixe sua casa aconchegante, agradável e você vai ver como vai mudar até a energia da sua casa. Bom, outra limpeza que é muito falado hoje em dia é a limpeza nas redes sociais, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente aceita com um amigo, páginas que a gente curte e que, às vezes, não tem a ver com a gente mais ou pessoas que você nunca viu na sua vida, que você nunca conhece e você está lá e essas pessoas postam um monte de coisa e você acaba perdendo tempo vendo coisas que não te interessam. Então, vai lá. Eu, por exemplo, gente, eu sou do tipo de pessoa que eu sempre aceito todo mundo, mas por eu ter um canal no YouTube, eu sei que muita gente me segue, muita gente me dá carinho, eu não tenho como conhecer todo mundo, óbvio, mas eu sei que tem muita gente que me admira e eu sempre coloco sim e eu, sinceramente, eu acho até chato quando eu vejo as pessoas ah, eu vou dar uma limpeza na minha rede social, tal, uma faxina, mas, às vezes, isso é importante, principalmente se você, né, não trabalha com internet, se você está lá só por, por, como é que você fala? Por hobby, por fã, né? Eu já nem sei falar essa palavra em português, por fã, acho que é, sei lá, tá, por divertimento e, às vezes, tem gente que está lá te enchendo o saco, tem gente que está lá, né, perturbando. Eu, por exemplo, quem me perturbou hoje em dia, eu bloqueio de alerta, block, delete, block, delete. Eu não fico mais batendo boca com ninguém, até porque é um gasto de energia danado. Mas, se você está aí na sua vidinha, né, você não trabalha com internet, você deixa somente seus amigos, seu círculo de amigos e deixe pessoas que te façam bem, pessoas que gostam de você, não pessoas que estão sempre te criticando, pessoas que estão sempre, sabe, achando que você está falando algo errado. Então, eu acho que é isso que vocês têm que fazer, dar uma limpezinha aí na rede social, às vezes, vale bastante a pena, tá? A segunda coisa, gente, é uma limpeza no corpo. Nossa, Dani, o que é isso? Eu tomo banho. Não, não é uma limpeza de corpo tomar banho, tá? Claro que você tem que estar, gente, pelo amor de Deus, né, vamos tomar banho, vamos estar sempre limpinhos, cheirosinhos, né? Mas eu acho que se você está aproveitando para começar esse ano de uma forma diferente, faça uma desintoxicação também. Eu sei que é muito difícil, tem muita gente que acha difícil você parar, você abrir mão de certas coisas, parar de comer fritura, parar de comer, tomar Coca-Cola, ou refrigerante, parar de comer chocolate, chocolate. Mas você já pensou que você pode sim fazer uma limpeza por dentro, sabe, do seu organismo? Não estou falando para você passar o resto da vida comendo saudável, não, o que seria ótimo, né? Mas se você não aguenta, se livre sim dessas substâncias que fazem tão mal, sabe? Faz um detox, faz uma limpeza mesmo, tira aí uma semana, um mês, fala, não, esse mês eu vou ficar comendo bem saudável, gente, muda tanto, olha, eu vejo que como o corpo responde hoje a minha forma de se alimentar hoje, sabe? Eu não sou nenhuma neurótica não, tá, gente? Fim de semana eu como, sim, uma comidinha gostosa, aquela coisa, uma coisa bem gordurosa, como diz o outro, uma coisa bem calórica, mas, dia de semana, eu realmente, eu tenho uma alimentação muito saudável, e eu vejo como o meu corpo, como tudo mudou depois que eu comecei a cuidar mais da minha saúde, cuidar mais de mim, então, acho que vale a pena você fazer essa limpeza também para o ano novo. Bom, gente, outra coisa que a gente tem que fazer é limpeza nos nossos pensamentos. Ai, como assim, gente? Olha, eu acho que o pensamento da gente, ele afeta tudo que acontece ao nosso redor, na nossa vida. Vocês já repararam, quando a gente está bem, as coisas fluem, aí a gente fala, nossa, está tudo dando certo, né? Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra. E parece que quando a gente está mal, uma coisa dá errado e parece que vem tudo dando errado. Mas o que é isso? É nosso pensamento. Porque já que a gente está mal, a gente já pensa que tudo vai dar errado e realmente as coisas vão dar erradas. Mas como que a gente vai limpar nosso pensamento, Dani? Sim, você vai limpar. Isso requer, gente, uma reeducação no seu pensamento. Isso requer força de vontade e esforço, porque não é tão fácil como a gente imagina. Para a gente reeducar nosso pensamento, a gente tem que começar a pensar em coisas boas e situações boas. Já se veja naquela situação boa. Gente, é incrível, mas eu tenho algumas coisas acontecendo na minha vida que eu já me vejo naquela situação. Eu já me vejo a coisa boa acontecendo. Eu já vejo aquilo vindo para mim. Então, olha, eu demorei, tá? Demorei para aprender, demorei, porque eu era muito negativa. Eu já falei para vocês. Tudo, a coisa nem acontecia. Podia estar certinho, eu já achava que ia dar errado e lógico que ela dava errado, porque não tem nada que vai dar certo com uma pessoa pessimista pensando 24 horas que a coisa vai dar errado. Então, assim, é complicado, né? Então, eu acho que você tem que focar. Foque seu pensamento em coisas boas, foque seu pensamento em situações boas, pense, sabe, se veja já, você quer alguma coisa? Se veja naquela situação. Tira esses pensamentos negativos da cabeça, gente, pelo amor de Deus. Se alguma coisa tiver que dar errado, ela vai dar por si própria, não porque você pensou, tá? Olha, a gente tem que ter fé, acreditar na gente, acreditar que as coisas vão melhorar. Eu sei que isso é muito difícil, principalmente se a gente está passando um momento difícil, que a gente perde aquela fé, a gente perde a luzinha no fim do túnel, a luz parece que, né, ela apaga e não acende nem por reza. mas acredita em você, tenha fé, reduque os seus pensamentos, reduque sua mente, você pode ter certeza que isso aí vai dar certo para você, tá bom? E a nossa última é limpeza nos seus objetivos. Gente, é muito difícil a gente pensar nas prioridades da vida, é difícil sim. O que que acontece, gente, quando a gente não traça metas para os nossos objetivos, a gente fica com aquele monte de objetivo e às vezes a gente guarda eles na nossa cabeça e pensa assim, ah, quando der, eu vou conquistar isso. Mas a pessoa acaba indo e lutando por aquilo, porque todo objetivo que você vai conquistar, você tem que ter uma preparação, ele não vai acontecer do dia para a noite e para você chegar aonde você quer, você vai ter que se preparar, você vai ter que trabalhar para isso. Então, não adianta também você ter mil e cinquenta objetivos e não conseguir conquistar nenhum deles. Então, eu acho que você tem que focar em uma coisa. Eu sou muito disso, sabe, gente? Eu não sei se isso é bom ou é um defeito, mas eu acho que isso é bom. Se eu quero uma coisa, eu foco naquilo. Eu não consigo focar em duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Talvez eu perca até algumas oportunidades por isso. Por exemplo, no momento eu estou focada no meu livro. Então, eu fico muito focada no meu livro e acabo, sabe, acabo meio ficando de fora de outras coisas, né? Mas, eu gosto de me dedicar cem por cento ao que eu estou fazendo na hora. Então, assim, eu acho que é mais fácil. Então, eu acho que você tem que se dedicar. Faça, traça seus objetivos, traça aquilo que você quer e se dedique àquilo. Não fique se dedicando, pensando que vai conquistar, fazer mil e quatrocentas coisas. porque depois você acaba não conseguindo fazer nenhuma. Tem gente que consegue, né? Mas a maioria das pessoas não consegue. Então, vá fazendo em ordem de prioridade, sabe? Vai fazer, faça uma listinha de tudo que você quer. Se você ver que é muita coisa e que tem coisas mais importantes do que as outras, vá nas coisas mais importantes primeiro e não que você vai deixar de lado as outras coisas que você quer conquistar. Mas vá por prioridades, vai fazendo uma coisinha de cada vez. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu acho que essa limpeza aí pra gente entrar um ano melhor. Eu vou fazer uma faxina lá em casa, vou sim, antes do Marcos chegar. Muita gente perguntando se o Marcos já chegou. Gente, o Marcos vem para o Natal. Não, não chegou ainda. Mas semana que vem eu quero tirar um dia pra fazer mesmo uma limpeza lá em casa, tirar algumas coisas que eu nem uso, sabe? E eu doei muita coisa quando eu mudei de Slau pra cá novamente. Eu doei muita coisa pra uma instituição de caridade e pretendo fazer o mesmo. Então, faça você também na sua casa. E por falar do meu amor, amor, um beijo. Tava falando com ele, eu tava gravando um vídeo e ele, a gente tava se falando e eu estou aqui mandando um beijo pra você. Te amo. e você é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu aprendi muito com o Marcos, gente. Tenho aprendido muito. Não só agora, mas desde a época que a gente era somente amigos, eu sempre aprendi muito com ele. Eu já falei isso em algum vídeo, né? Se tem alguém que eu quero, sabe que eu quero me... Que eu quero... Meu Deus! Gente, eu não... Ai, como eu não consigo lembrar as palavras. que eu quero me espelhar. Uma pessoa que eu penso assim, nossa, eu quero ser como aquela pessoa. Com certeza é ele, porque... Tudo que o Marcos tem como objetivo, ele consegue. E eu também sei que eu sou assim, né? Eu sei que eu sou uma pessoa batalhadora, eu sou uma pessoa lutadora. Nada pra mim nunca foi fácil. E eu sei que pra ele também as coisas não foram fáceis, mas ele é uma pessoa que realmente eu quero me... Eu gosto de me espelhar nele, porque é daquele jeito ali que eu quero ser. Bom... Ah, gente! Eu prometi pra vocês que eu vou deixar a foto, uma foto no Instagram e uma lá no Facebook pra vocês fazerem as perguntas pra mim e pro Marcos, que nós vamos responder juntos. Esse vídeo provavelmente vai lá depois do Natal, porque eu vou esperar ele chegar pra gente responder. Então, assim, no comecinho do ano ou antes do ano novo, a gente quer ver se coloca antes do ano novo. Então, eu vou deixar. Fiquem ligados aí que semana que vem eu vou deixar uma foto e vocês façam as perguntinhas de vocês, tá bom? Por favor, gente, peguem leve, tá? Então, vocês façam a perguntinha de vocês. Eu vou deixar no Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá aqui no box de informações. O Instagram do Marcos também é vlog 18 rodas. Caramba, amor, bom, bom no Instagram, né? Ele abriu o Instagram dele agora. Ele está com mais seguidores do que eu. Sabe aquele casal youtuber? A moça, quantos seguidores? Nossa, aquele comentário é muito legal, assim. Claro que a gente não fala só disso, mas é muito legal você poder falar disso com uma pessoa que está do seu lado, né? Uma pessoa que entende do que você está falando. Então, meu Instagram está aí. Meu Instagram, Snapchat, tudo é Dani Delano, gente. Se vocês quiserem me procurar, vai lá no Dani Delano. Só o Periscope, que é Dani Underline Ok, que é pelo Twitter, né? E o Marcos também, ele tem Snapchat, ele também tem Instagram. O Instagram dele é vlog18rodas. O Snap, eu acho que é vlog18, ah, meu Deus, nunca sei Snapchat de Marcos, mas eu acho que é vlog18rodas também. Tá bom? Então, beijo para vocês. Eu acho que vou acabar esse vídeo por aqui, gente. Só vim ter uma conversinha com vocês, porque eu vou editar esse... Editor esse vídeo e colocar ele para subir para amanhã ele estar no canal, porque daqui da loja, hoje eu vou para a casa da G, eu tenho um monte de coisa para fazer, gente. Tenho um monte de coisa para ver para o Natal. Então, acho que eu vou acabar por aqui. Um beijo para vocês, beijo para minha filha, Mel, para o meu filho, Bruninho. Mamãe ama muito vocês. Um beijo para todos vocês. Ai, já ia me esquecendo, meu Deus, como eu ia me esquecendo disso? Chegamos a 23 mil seguidores. Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que está aí curtindo o canal, que está chegando, as pessoas novas. Quem está chegando novo, tem muito vídeo para vocês verem. Eu gravei minha vida por um ano, gente. Então, muito obrigada mesmo a todas as pessoas novas que estão chegando no canal, a todas as pessoas que estão comigo há muito tempo aqui. Hoje eu coloquei um videozinho que a Morena fez para mim. e Morena, um beijo, um beijo, minha linda, eu amei, amei seu videozinho. Ela fala, Dani, eu tive que aprender a usar essas coisas para ficar te acompanhando. E a Morena aprendeu a usar Snapchat, aprendeu a usar tudo. Ela está ficando craque, até vídeo aí ela já está fazendo. Se vocês quiserem ver o vídeo da Morena, está aí no canal. Eu coloquei lá a homenagem da Morena, alguma coisa assim. Então é isso, meus amores, um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Porque eu vou editar esse vídeo e colocar ele para subir para amanhã ele estar no canal porque daqui da loja hoje eu vou para a casa da G. Eu tenho um monte de coisa para fazer, gente. Tenho um monte de coisa para ver para o Natal. Então, acho que eu vou acabar por aqui. Um beijo para vocês, beijo para minha filha Mel, para o meu filho Bruninho. Mamãe ama muito vocês. Um beijo para todos vocês. Ai, já ia me esquecendo, meu Deus, como eu ia me esquecendo disso? Chegamos a 23 mil seguidores. Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que está aí curtindo o canal, que está chegando, as pessoas novas. Quem está chegando novo tem muito vídeo para vocês verem. Eu gravei minha vida por um ano, gente. Então, muito obrigada mesmo a todas as pessoas novas que estão chegando no canal, a todas as pessoas que estão comigo há muito tempo aqui. hoje eu coloquei um videozinho que a Morena fez para mim. Morena, um beijo, um beijo, minha linda, eu amei, amei seu videozinho. Ela fala, Dani, eu tive que aprender a usar essas coisas para ficar te acompanhando. E a Morena aprendeu a usar Snapchat, aprendeu a usar tudo. Ela está ficando craque, até vídeo aí ela já está fazendo. Se vocês quiserem ver o vídeo da Morena, está aí no canal. Eu coloquei lá a homenagem da Morena, alguma coisa assim. Então, é isso, meus amores. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!